E aí, Domingão de Páscoa aqui no Amigos do Teodoro e Sampaio e nós queremos mandar uma mensagem a todas as famílias que a gente comemora na Páscoa aí a ressurreição de Cristo, faz essa lembrança, essa passagem e a gente quer desejar a todos vocês que Cristo renasça no seu coração todos os dias da sua vida e a cada manhã você possa agradecer a Deus pela sua vida, pela saúde, pela paz, pela família que você tem pelo alimento que você recebe, porque Deus é maravilhoso, Deus tem abençoado tanta gente e muita gente esquece de agradecer e nós temos 365 dias desfrutando de saúde, de paz, de harmonia, de trabalho, de lutas mas acima de tudo de muitas vitórias ao lado de Jesus Cristo e a gente tem que lembrar de Deus todos os dias das nossas vidas com as nossas famílias, com os nossos entes queridos. Então um grande abraço a todos vocês que sempre estão assistindo no nosso programa e que Deus possa estar no coração de cada um de vocês e nesse especial gostoso aqui com o amado Batista, o Eric e o Bruno, né pai? Domingo de Páscoa, que coisa boa, viu? Muito chocolate pra todo mundo, né? Cuidado pra não engordar Falar nisso, eu tô aguardando meu ovo de Páscoa, viu? Seu ovo de Páscoa, eu comprei um ovo número 62 pra você até mais ou menos desse tamanho assim É? É, eu quero ver se você vai comer tudo Então depois nós vamos rachar ele no meio pra fazer Não, mas você vai chegar lá, você vai chegar em casa, já vai ter os três lá O Lourenço, o Nicolas e a Ana Bárbara vai comer com você Tá bom então Entendeu? Falou De família Batista entrar nessa também aí, porque esse ovo tá muito grande É grande mesmo, hein? É, desse tamanho assim E o ovo tem kit dentro, viu? O quê? Tem kit dentro Mior ainda, viu? Você não pode diminuir o ovo Nosso telefone de show pra todo o Brasil Mais uma vez? Sim, claro É 011-3256-2392 Bom, agora tem uma música que eu gosto muito Carta Sobre a Mesa, que tem a participação do Leonardo com você Dá pra cantar essa moda? Exatamente, dá, vamos cantar essa música Pode anunciar, mano Vou recordar, né? Então comigo, com o Leonardo, Carta Sobre a Mesa A moda é muito boa, segura Tchau 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 Tchau